É pessoal, o mercado está como uma lagoa sem vento, sem nenhuma ondinha, aquele espelho de água, muita calmaria antes da tempestade. Em breve a gente vai ter um grande movimento para os mercados, eu vou falar aqui no vídeo de hoje sobre a ASP500, também o índice do dólar, falar aqui sobre os pools de liquidação da BitMEX, também os hitmaps de liquidação da Binance, indicadores de sentimento, tudo para a gente ficar ligado e tentar prever os próximos movimentos do mercado. Então vamos dar uma olhada. Eu estava até com saudade de chamar essa vinheta aqui, então vamos dar uma olhada e não se esqueça de deixar aquele like para apoiar, se você gosta dos conteúdos do canal, se inscreve, ativa as notificações, participe também do grupo Telegram, links aqui abaixo na descrição. Aqui do ladinho aí, é só apertar aqui embaixo, você vai ver então, para poder participar do grupo Telegram, que tem aí quase 9 mil pessoas, muita gente saiu do grupo, está desanimada com o mercado, mas esse é o momento de prestar muita atenção, galera. Então vamos dar uma olhada aqui, começando pela ASP500, pessoal. O que está acontecendo? ASP500 fazendo uns candles bem estranhos aqui, essas sombras que a gente deixa aqui no semanal. Então a gente sobe, devolve com tudo. E aqui um candle de indefinição que eu comentei para vocês no último vídeo, um candle bem chatinho. E a gente tem aqui no semanal, pessoal, uma divergência bullish também que eu já comentei para vocês aqui nos meus vídeos. Então é importante ficar atento nisso aqui, é um sinal de atenção para os vendidos. Esse é um ponto de atenção para os vendidos que tem que ficar atento nisso aqui. Tem muita gente aí já falando de alta para ASP500, ainda é cedo para dizer isso, eu vou dizer para você que é o momento que a gente pode, então, querer aí já ficar interessado em se posicionar em uma possível alta para os mercados, nem que seja uma alta temporária para fazer um topo descendente, que eu acredito que é o mais provável de acontecer, pessoal. Então vamos puxar ASP500 aqui no diário primeiro aqui. E olha só, então a gente teve essa resistência aqui de novo, estamos formando um topo aqui descendente nessa região. O que é importante aqui, galera, que eu comentei para vocês nos últimos vídeos, é que a gente tem um gap aqui abaixo na SPX. Então esses gaps, eles deixam, são ordens que ficam ali sem ser preenchidas, então gera liquidez. A gente pode ver que a gente fechou esse gap aqui, a gente foi lá fechar o gap e agora temos um gap aqui abaixo também na SPX. Então o mais provável aqui é o Bitcoin fechar a SP500, fechar esse gap aqui, depois tomar uma definição. Ou a gente vai voltar a romper aqui e voltar para cima, ou perde esse fundo aqui, então e aí o mercado vai desandar, pessoal. Então a gente tem um espacinho mais para mover aqui. Não tem muita informação, divulgação de coisas aqui agora, está tirando a guerra da Rússia, que pode em qualquer momento dar algum problema, a guerra da Ucrânia, é verdade, Ucrânia e Rússia. Então a gente tem esse gap aqui, pessoal, é importante ficar atento, a minha opinião é bem possível da SP500 vir tapar esse gap aqui. E se a gente puxar também, inclusive Fibonacci, a gente pode ver que essa região do gap está aqui próximo da região de 618 também. Então para mim, a SP500 conseguindo ficar acima dessa região dos 3.500, 600 pontos, digamos assim, a gente pode, tem chance aqui ainda de fazer esse movimento aqui, pessoal. E se a gente fizer esse pivô de alta aqui, a gente pode então aqui formar um fundo duplo para a SP500 ainda. Não vai ser um fundo duplo bonito, até puxar o gráfico aqui do Minifuturos para ficar mais claro. Então a gente poderia fazer esse movimento aqui, tapar essa liquidez aqui e fazer esse rompimento. Caso isso aconteça, a gente tem esse fundinho duplo aqui para a SP500, tá bom, pessoal? Então, para mim aqui, se a gente fizer esse rompimento desse fundo duplo, o topo ali, aqui, a gente pode buscar então esse alvo aqui, tá? Essa projeção que levaria a SP500 para o seu patamar aqui dos 4.000 pontos, tá? Então essa é a região que eu estou de olho aqui agora, essa região aqui dos 3.800 pontos aqui para a SP500, tá galera? Fiquem de olho porque a gente pode formar esse fundo duplo, tá? Não tem nada ainda garantido, tá? Estou só mostrando para vocês aqui as possibilidades, né? Então se a gente buscar essa região aqui dos 3.600 pontos, né? Caso a SP500 tenha força para segurar nessa região, que inclusive, ó, inclusive é esse último fundo aqui, tá? Esse teste desse último fundo aqui, ó, tá? Então, se esse pequeno segurar aqui e começar a subir muito, a gente pode ter a formação desse fundo, tá? E daí, no caso, a gente pode ter o Bitcoin também aí, desse fundo duplo, né? O Bitcoin pode também aí reagir a isso aqui, tá? Eu estou achando assim, galera, um pouco difícil, tá? A minha opinião aqui, a minha humilde opinião, tá? Eu sou longe de ser o mago dos mercados, tá? Eu tenho total humildade para falar para vocês que isso aqui, eu acredito que é difícil de dizer que a SP500 vai fazer isso aqui, tá? Possível é a gente ter essa divergência aqui, bullish no semanal. Então a gente poderia dar essa subida aqui para fazer ainda mais um topo aqui descendente, olhando aqui Fibonacci e essas regiões, ó. Então a gente poderia buscar testar essa região aqui de 618, aqui 3.900 pontos para SP500, né? Fazer aqui então esse fundo, esse topo descendente aqui para mais queda, tá bom? Esse aqui seria um cenário possível e, assim, no pior dos, no melhor dos cenários, na verdade, a gente poderia testar essa LTB aqui em cima, essa LTB laranja aqui, tá? Mas eu acho que é pedir mais um pouco para SP500, galera. As coisas não tão boas, tá? Só adiantando para vocês aqui o assunto do vídeo, mas a gente tem aqui então os indicadores que saíram aí econômicos, né? Saíram aí hoje, né? Inclusive aqui saiu, então, pedidos iniciais de seguro-desemprego. Então ele saiu abaixo aqui do esperado, né, galera? Então isso aqui, ó. Então ele saiu 214 mil aqui, eles estavam no mercado esperando aqui, a previsão é 230 mil. Quer dizer que o mercado dos Estados Unidos, a economia lá, não mercado, a economia, está aquecida ainda, não está sendo pactada aí tanto pela alta de juros, né? Isso deixa o Banco Central americano bem mais confortável, com margem para poder aí quebrar as coisas, tá? E eu acredito que em algum momento eles vão começar a quebrar tudo, tá? E esse vai ser o momento que eles vão ver que não vai dar conta a inflação, eles não vão conseguir controlar. E quando o mercado se dá conta, quando o Banco Central se der conta disso, que não tem como, o que fazer mais, na minha opinião, começar a quebrar tudo lá, eu acho que esse vai ser o momento que vão jogar a toalha, tá? Inclusive tem aqui um episódio do Peter Schiff falando sobre isso, tá? Eu gosto de escutar o Peter Schiff, apesar de não concordar com ele com a mesma opinião em relação ao Bitcoin, porque é um cara que ele entende o que é o hard money, ele entende, ele conhece a história dos Estados Unidos, tem muita experiência, então eu acho legal vocês escutarem também esse podcast dele aqui, que ele fala aqui, ó, a insanidade da inflação continua, episódio 848 aqui do Peter Schiff, bem interessante, tá? Acho que vale a pena vocês escutarem, só em relação ao Bitcoin, que eu acho que ele não conseguiu ainda entender o Bitcoin, tá? A gente discorda em relação a isso, enfim, eu acho que vale a pena escutar de qualquer forma aqui, é a opinião dele em relação ao que está acontecendo e acho que eu concordo com ele que em algum momento o Banco Central vai ter que jogar a toalha, eles não vão conseguir controlar essa inflação tão alta, pessoal, tá? Acho que não vai ter jeito não, teria que ficar com essa taxa de juros muito alta por muito tempo e eu acho que as coisas iam ser, ficar bem complicadas ou então aumentar essas taxas de juros ainda mais, que vai realmente quebrar muita coisa aí, tá? Então, pessoal, o momento que o mercado, que o Banco Central se der conta disso, jogar a toalha que a gente vai voltar com essa impressão de dinheiro aí, que a única forma de combater aí esses problemas todos vai ser imprimir mais dinheiro, hiperinflação, esse é o cenário que eu estou enxergando aí, tá? Que vai ser o momento que as pessoas vão se dar conta, opa, se ficar posicionado em dólar não é uma boa ideia assim, porque a tendência é só piorar, né? Então o mercado deve voltar aí para os ativos de risco como a SP500, Bitcoin e esse vai ser o pivô aí, na minha opinião, para os mercados, tá? Então, tem que cuidar aqui, tá? Então agora aqui, na minha opinião, ou a gente perde esse fundo, né? Vamos ver como vai ser essa região dos 3.600 pontos, ou a gente busca aqui essa região dos 3.900, tá? Eu não posso dizer para vocês o que pode acontecer, eu vou ter que esperar como o mercado vai reagir aqui. Mas o DXY, pessoal, que está me deixando aqui preocupado, né? Em relação aos mercados, né? Por possível queda, porque a gente está formando aqui um possível triângulo, tá? Esse aqui é um triângulo, possível triângulo simétrico aqui sendo formado, então a gente poderia testar aqui ainda mais essa região aqui de 111 de novo, né? E formar um triângulo aqui, que esse triângulo, a tendência dele aqui, né? A tendência desse padrão é um padrão de continuação, tá? Então isso mostra para mim que tem chances, grandes chances aí do DXY romper isso aqui para cima e buscar essa faixa aqui, ó. Essa faixa aqui do 118 aqui, tá? Que esses topos anteriores lá de 2002, tá, galera? Desde 2002 aqui, praticamente aqui, ó, desde 2002 aqui que a SPX não chega nessa região, tá? Então praticamente é 20 anos, né, pessoal? Então voltaria para esse patamar aqui, na minha opinião. O DXY está com bastante força aí e os indicadores econômicos mostram que o dólar pode ganhar ainda muito mais força aí, tá? E pode causar um estrago grande no mundo aí, tá? Então essa é a questão toda, o cenário continua bearish aí, tá? Mas eu acredito que nos próximos 10 dias a gente pode ter uma definição aí de onde o mercado ir. Começo de novembro a gente pode ter uma definição importante, tá? Lembrando que a gente tem também eleições aí dos Estados Unidos lá no começo de novembro. Não sei qual que é o dia exato ali, posso pesquisar e comentar para vocês no Telegram. Participe do Telegram que sempre vou ter algum insight importante para passar para vocês. Sobre o Bitcoin, pessoal, vamos dar uma olhada aqui então no Bitcoin que está formando esse padrão aqui, esse triângulo aqui, tá? Então esse padrão aqui é um padrão que na minha opinião é um padrão de continuação, tá? Estou acompanhando isso aqui também aqui agora, está todo mundo de olho nisso. E dá a entender aqui que esse padrão ele pode aqui continuar até mais ou menos aí, dia 4, começo de novembro a gente pode ter uma definição desse padrão aqui, tá? O que eu espero para esse padrão, que eu já falei para vocês aqui nos meus vídeos, eu mostrei por que eu acredito nisso, a gente ter ainda aí um rompimento para essas regiões aqui dos 20 mil dólares, fazer um falso rompimento aqui, tá? É o que eu estou acreditando na minha humilde opinião, tá? De novo, a gente ter esse falso rompimento aqui, buscar liquidez, né? Tentar estopar shorts aqui antes da gente fazer esse rompimento abaixo, tá? A gente pode romper e o Bitcoin pode buscar aí patamares aí dos 14 mil dólares. É o que eu estou acreditando mais aí, a minha opinião, tá? Não estou aqui adivinhando nada, é o que eu estou vendo aqui pelos indicadores também. Inclusive a gente vê aqui o sentimento e os sentiments de criação não estão bons ainda, tá? Mas só para mostrar para vocês aqui também, que eu acho que tem muita gente comentando sobre isso, inclusive no grupo aí do Telegram, né? Eu vi o pessoal falando, tá? Tem aqui alguns padrões aqui, pessoal. Isso aqui é um exemplo também, tá? Que a gente pode também considerar. Esses triângulos, eles viram várias coisas, tá? Então é um pouco difícil. Aqui é um exemplo de triângulo que eu vou romper para cima. Isso aqui foi em 2021, tá? Rompemos aqui para cima esse triângulo. Podia ser uma bandeira aqui de baixa também, que fez um falso rompimento, enfim, tá? Mas o que é importante aqui, pessoal, olha só. Aqui nessa região, o Bitcoin buscou liquidez, rompeu aqui os suportes importantes, né? Buscou liquidez. E como todo mundo esperava que ia continuar essa queda, ele simplesmente voltou com tudo aqui, tá? Então se você for operar esse rompimento, tá? Tome cuidado, bote um stop aí em alguma região, porque você pode simplesmente tomar essa porrada aqui, tá? Então tome cuidado, bote um stop. Aqui um exemplo que aconteceu lá em 2018 aqui, ó, nessa região. O pessoal do grupo Telegram postou também, ó. Aqui um exemplo de rompimento, ó. Aqui um rompimento que aconteceu desse triângulo aqui também, né? Então a gente pode até desenhar aqui um triângulo maior, tá? Mas você tem um triângulozinho menor também aqui, ó, tá? Não tá desenhando esse triângulozinho menor, faz sentido aqui, ó. A gente fez aqui um... É meio que um falso rompimento aqui, ó. Fez que ia e depois, bum, caiu com tudo, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, quando a gente perde esse suporte, olha só, o Bitcoin, ele deu essa porrada, ele fez que voltou aqui, ó. Nesse momento ele fez um pullbackzinho, né? Fez um pequeno pullback aqui e ele não teve força pra continuar. Esse aqui é o melhor trade que você pode fazer, esse. Se você conseguir acompanhar o gráfico, né? Ver esse pullback acontecendo, tá? E ver onde vai ter uma certa resistência, daí você pode tentar entrar no trade com um stop mais acima um pouco ali, tá? É assim que eu gosto de fazer esses trades aqui, esperar uma certa confirmação, né? O Bitcoin não tendo força pra voltar a retestar regiões aí, tá? Então, é o que eu gosto de ver. Se você estiver se posicionando aqui nessa região, querendo antecipar, vou voltar aqui pro gráfico onde eu tava. Nessa região aqui, é bem difícil aqui da gente poder prever, tá? Mas eu, olhando aqui os hitmaps de liquidação, as ferramentas da Highblock, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, né? Eu vejo que existe grande chance do Bitcoin voltar pros patamares, dar uma subida aí, tá? Pegar o máximo de liquidez e tome cuidado que esse vai ser o momento que muita gente pode ficar bullish com o Bitcoin. Agora rompemos pra cima com tudo, entrar com long, eu já vejo gente falando aí, vou esperar romper pra cima pra entrar com long. Tome cuidado porque se tiver muitas liquidações aí de shorts, galera, com muita compra mercado, a chance de você ficar preso no topo ali, tá? No último topinho, é bem grande, tá? Isso eu vejo muita gente acontecendo. Então, tome bastante cuidado. O que aconteceu ali lá em 2018, pode voltar a acontecer. E lembrando que o cenário aí macro é extremamente bearish ainda, as coisas não estão boas, tá? A gente pode ter ainda mais uma pernada de baixo pro Bitcoin e isso, na minha opinião, não seria nada, não me assustaria nem um pouquinho, tá? Obviamente, né, galera, eu mostrei pra vocês esse indicador também aqui da Hash Ribbons, tá? Eu tinha mostrado pra vocês aqui no canal sobre isso. Cadê aqui o Hash Ribbons? Tô peito, botei errado aqui, indicador, Hash Ribbons. Esse indicador aqui, ele apitou o sinal de compra aqui nessa região, tá? Então, o que não tá fazendo o Bitcoin subir realmente os mercados, aqui tudo tá, né? Tudo, a correlação do Bitcoin com o SP500, enfim. Então, esse é um sinal de compra importante que a gente teve aqui. Ele tem um delay aqui, a gente pode ter um drawback aqui, uma queda antes de uma subida, tá? Então, eu vou estar de olho aqui com certeza, tá? Fazendo compras aqui nos spots, nas regiões que eu comentei pra vocês no último vídeo. Vou fazer um update aqui também em relação a isso, tá? E caso a gente busque essa liquidez e volte a subir aqui, se o Bitcoin fazer isso aqui, se ele fizer esse movimento aqui, o Bitcoin, eu vou estar interessado em comprar, tá? E caso a gente suba aqui, quer dizer que ele pegou liquidez e vai subir com tudo, tá? Então, tome cuidado que esse aqui pode ser uma outra armadilha importante. Eu tô de olho nessas dois movimentos aqui, possíveis movimentos, tá? Ou a gente vai estopar esses shorts aqui, pegar liquidez, vender caro pra, no caso, as baleias venderem mais caro pra poder, então, fazer essa venda, né? E, ou então, ao contrário aqui, se a gente pegar liquidez e voltar com tudo, tá? Então, eu poderia aqui nessa, nesse possível movimento do Bitcoin, aqui nessas liquidações, eu penso aqui, inclusive, em botar algumas ordens aqui no, ordens aqui no mercado futuro, tá? De stop de compra, caso o Bitcoin faça esse movimento aqui, tá? Não tô acreditando muito, mas eu não posso deixar de me posicionar, porque a gente pode ter surpresas no mercado aí, tá, pessoal? Ainda mais com essa divergência bullish aí no semanal da SP500, tá? Então, vamos fazer, vamos olhar aqui, então, a questão dos hitmaps de liquidação aqui da Binance também, os pools aqui da BitMEX, tá? Antes de mais nada, pessoal, só lembrando vocês que amanhã, tá? Vai ser o último dia, na verdade, amanhã a gente vai fazer o sorteio aqui da PrimeXBT, tá? Então, crie sua conta aí, faça o seu depósito na PrimeXBT pra você concorrer esse sorteio que eu vou divulgar amanhã, quem vai ser o ganhador de 250 dólares aqui de margem adicional pra operar na corretora, tá? Pra você operar aqui o mercado aqui, seja o que você quiser, além do bônus de depósito, você vai ganhar também os 250 dólares aqui pra você operar na corretora, tá? Então, crie sua conta com essa PrimeXBT, com certeza você vai gostar e você pode operar Forex também, índices, né, como a SP500, commodities, ouro, enfim, tudo que você quiser aqui, tá, usando a sua margem em Bitcoin, que é muito legal, tá? Então, crie sua conta, qualquer depósito tá concorrendo aqui é esse sorteio que eu vou divulgar amanhã. Então, corre lá, faz seu depósito aí pra você não perder essa promoção, tá? Então, galera, vamos olhar aqui os indicadores da Highblock, né? Primeiro eu quero mostrar pra vocês aqui os pools de liquidação da BitMEX. Então, temos aqui, ó, vou tentar botar os valores de novo aqui, porque eu sempre atualizo esse gráfico e agora apareceu aqui, tá? Então, você pode, inclusive, pausar o vídeo pra ver esses indicadores aqui, tá? Esses números. Até a região dos 21 mil dólares a gente tem aqui, ó, esses pools de liquidação aqui da BitMEX, que tá confluente com os hitmaps ali de liquidações da Binance, que eu vou mostrar daqui a pouquinho pra você, tá? E tem aqui, então, pools de liquidação até essa região aqui dos 15 mil e 500... 17 mil e 500 dólares, tá? Desculpa. 17 mil e 500 dólares a gente tem aqui pools de liquidação da BitMEX, tá? Lembrando que a BitMEX é uma corretora que tem, hoje, pouco volume, mas esses... A gente pode ver como funciona bem esses hitmaps, esses pools de liquidação aqui da BitMEX, tá? Funciona bastante pra mim aqui. Eu fico bem cauteloso, por exemplo, nesse tipo de movimento, quando a gente forma a liquidez acima, tá? Eu fico cauteloso aqui, tá? Pra saber onde entrar em short, onde entrar em long, onde comprar e vender, tá? E, obviamente, isso aqui são, conforme eu falei no Telegram, são alguns imãs, né? Uns imãs do mercado que têm uma certa força, mas não depende só disso o mercado, tá, pessoal? Não tô dizendo que esse indicador resolve tudo, mas ajuda você a ter uma noção, numa lateralização pra onde o preço pode ir, tá bom? Quanto mais próximo aí desses pools de liquidação aqui, a chance maior é do preço ir testar aqui, tá? Então, pra mim, parece que o Bitcoin pode voltar pra essa região aqui de novo, a região dos R$18.700 aqui, muito em breve, tá? Nesse caso aqui, galera, na minha opinião, tem que botar um stop aí acima dos R$21, e tem que ver se o risco retorno tá legal, tá? Eu, nessa subida que a gente teve hoje aqui pro Bitcoin, com essa divulgação aqui dos indicadores econômicos, eu aproveitei e escalei um pouco mais o meu shorts, tá? Então, pra mim aqui, quando a gente sobe muito aqui, deu uma subidinha aqui nessa região dos R$19.300 aqui, tá bem próximo aqui, fui subindo com shorts aqui agora, daí como a gente tá vendo aqui agora a liquidação dos longs e também bastante venda mercado, já fui realizando um pouquinho, tá? Assim que eu vou tentando operar aqui, porque a gente tá, parece, bem próximo desses pools de liquidação aqui da BitMEX abaixo, tá bom? Mas estamos numa região de suporte a Bitcoin, eu posso até passar no final do vídeo aqui também sobre isso, tá? Tem que tomar cuidado, vou mostrar aqui pra você rapidamente aí, tá? Olhando aqui então os hitmaps da Binance 12 horas, aqui tá confuso, tá? Eu não consegui usar muito isso aqui pra poder tomar decisão hoje, mas o que me mostra aqui, pessoal, que eu tô vendo constante isso, é a quantidade de hitmaps de liquidação que formam nessa região dos R$15.400, tá? Isso aqui tá me deixando bastante preocupado, mostra que o pessoal aí tá se posicionando, acreditando num possível rompimento aí do Bitcoin, tá? É uma possível formação, inclusive, de fundo duplo aqui, tá? Então a gente pode também ter esse fundo duplo aqui pro Bitcoin, caso a gente consiga ficar acima dessa região dos R$25.000, a gente pode ver isso aqui acontecendo, ó pessoal, tá? Então fiquem de olho, se a gente romper esses R$25.000, daí a coisa pode ficar bem interessante no mercado, a gente buscar testar a região aqui dos R$32.000, R$31.000, conforme eu já falei pra vocês, tá? O pessoal já tá querendo antecipar esse movimento, tá aí gerando liquidez abaixo, isso aqui é bem arriscado, conforme eu já mostrei pra vocês aqui, tá? Então vou voltar aqui no de 12 horas, isso aqui, tá? Nessas são as regiões aqui que eu tô vendo a liquidez, e também a região dos R$20.000 de novo, deixa eu voltar aqui de novo e mostrar pra vocês, ó. Aqui nessa região dos R$20.000, a gente tá tendo liquidez também sendo formada, né? Aqui, ó, a região dos R$20.000 é o ponto que eu acredito que a gente pode vir buscar, testar num cenário aqui de busca de liquidez, antes da gente ver essa queda aí acontecendo no mercado, que eu, pessoalmente, acredito que é o cenário ainda mais provável, tá bom, pessoal? Devido, inclusive, a quantidade de liquidez que tá sendo formada aqui abaixo. Vamos puxar aqui os 7 dias, 7 dias aqui na Binance, vamos fazer até um update aqui, porque eu não sei que horas que eu rodei isso aqui agora, acho que foi de manhã, mas se bem que não vai alterar muito aqui não, tá? Mas é bom fazer um update rápido. Então, a gente pode ver que essa região dos R$19.800, a gente tem liquidez aqui abaixo, o Bitcoin pode vir bater aqui nessa região, tá? E estamos formando aqui liquidez de novo nessas regiões aqui dos R$15.300, aqui também nos R$17.300, tá, pessoal? Então, tá praticamente a mesma coisa aqui, e olhando aqui de um mês, a gente pode ver aqui a região dos R$21.000, muita liquidez nessa região, e R$17.400, depois aqui na região dos R$15.300, tá? Aqui em indicadores de incentimento, galera, a gente vê o long short rate subindo aqui na região de R$3.000 nesse momento, tá? A gente teve muita liquidação, essas liquidações aqui agora de longs em venda a mercado, então eu estou realizando aí parte desses shorts aí, tá? Esse é o ponto. Quando a gente vê a galera errando aqui por um lado, a gente tenta sempre abrir a posição do outro, né? Então, lado contrário. Então, quando eu estou com o short aberto, a gente vê isso aqui acontecendo, com muita liquidação rolando, e bastante venda a mercado, de poder dizer bastante que R$422 milhões de dólares, venda a mercado, né? Eu vou estar interessado então em realizar esses shorts aí para não ficar muito exposto aí, tá? Porque a gente pode em qualquer momento ter uma reversão aí, pelo menos no curto prazo, tá, pessoal? Então aqui, essa região dos R$19.000 que o Bitcoin está, só para a gente fechar o vídeo aqui, galera, vamos tentar dar um zoom aqui. Ah, tem outro ponto importante que eu esqueci de comentar no vídeo, desculpa a bagunça aqui, mas eu acho que é importante de comentar isso, é o seguinte, ó, pessoal, que a gente tem também aqui no semanal, ó, fiquem de olho nisso aqui, acho que esse gráfico aqui, inclusive, mudar para o semanal, a gente está formando uma certa resistência aqui, olha só, eu já comentei isso aqui em outro vídeo para vocês, né? Então é uma certa resistência aqui no semanal, a gente rompeu para baixo, e agora essa região aqui, ó, dos R$20.000 virou uma resistência para o Bitcoin, tá? Esse é um ponto de atenção para vocês aí, fiquem de olho, tá? Se a gente conseguir aí ter uma reversão, realmente conseguir fechar aqui no semanal acima dessa região dos R$20.000, para mim, a gente pode ter aí uma possível reversão do Bitcoin. Bom, e antes disso acontecer, eu acho que vai ser bem difícil aí, tá? Está bem complicado esse gráfico, eu não estou gostando nem um pouco, né? Então vamos descer o tempo gráfico aqui agora, né? Eu já passei para vocês aqui o diário que eu comentei em outro vídeo, vamos passar aqui agora, né, nesses tempos menores de 4 horas aqui, que é importante, ó, a gente tem esse canalzinho que eu já comentei para vocês aqui de baixa, e temos esse canalzinho aqui de alta que faz parte de uma bandeirinha aqui também, tá? Essa bandeirinha que eu comentei em outro vídeo, na minha opinião a gente tem uma bandeira aqui formando, ó, e essa bandeira tem como alvo aqui essa projeção, tá? Então fiquem de olho nessa projeção se a gente romper aqui para baixo, né? Então eu daria aqui, ó, testar o fundo desse canal na região aqui dos R$14.500, tá? Eu estou de olho na região dos R$15.500, conforme eu comentei para vocês, porque a gente tem o CPR mensal aqui, né? Então essa região dos R$15.500, estou bastante de olho aqui, tá, galera? Mas eu não gosto de ficar, se eu vejo muita liquidação aqui, pessoal, eu não gosto de ficar com shorts aí tão pesados aí, tá? Ainda mais em uma região de suporte que a gente está aqui agora, tá? Então, para eu shortar, eu gosto de ver o Bitcoin subindo, mas a gente está aqui agora no final desse canal também, tá? Então é uma região já de uma certa decisão a ser tomada aqui para o Bitcoin, mas vai depender um pouquinho, na minha opinião, da SP500 aí, porque esse aqui seria um movimento bastante grande, e a gente pode andar um pouquinho mais aqui, enrolar um pouquinho mais antes de tomar essa decisão, tá? Mas na minha opinião, o Bitcoin, a chance maior de testar essa região dos R$17.400, até a região dos R$15.500, e a gente tem aí alvos até a região dos R$12.000 para o Bitcoin, tá? A coisa está extremamente feia, mas essas são as minhas formas de ver o mercado aqui, como eu vou me posicionar. Espero que tenha ficado claro para você, comenta aqui abaixo se ficou claro, se você ficou com alguma dúvida, tá? Eu vou responder todos os comentários sem nenhuma exceção, então comente aqui abaixo, tá? Para eu poder saber o que você achou, se você tem alguma dúvida. E participe do grupo Telegram, eu vou ter aqui, inclusive, prazer de conversar com você lá, está todo mundo trocando ideia, e a gente pode fazer inclusive uma live amanhã, talvez sexta-feira, para poder ver como vai ser o fechamento semanal aí, o possível fechamento semanal do Bitcoin, tá bom? Então é isso que eu tenho para vocês no vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, deixa o like aí, não se esqueça de se inscrever no canal se você não está inscrito, e a gente se vê então muito em breve. Vou deixar aqui como operar na PrimesBT e também na Bybit, está dando bons bônus aí de depósito. a gente se vê.